FAMÍLIA 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 FISCADORES FAMÍLIA PECHEIRAS FAMÍLIA LABRADORES FAMÍLIA SAMPADIUDO FAMÍLIA BADIU NÓS É FAMÍLIA JARFOGO TÚ É FAMÍLIA MARIA REGUE NÓS É FAMÍLIA MARIA POTULO NÓS É FAMÍLIA CHUBENGA NÓS É FAMÍLIA MAZATA NÓS É FAMÍLIA TÚ É FAMÍLIA NÓS É FAMÍLIA CABO VERDEANO TÚ DO FAMÍLIA 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra vez PUSH PUSH JABALAMA OBAMA QUISTA MANDA Barraca, tada, baraca, e nos vista, manda Família, 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 nos é famílias Família, nos é familia, imigrantes na América, nos é familia Inmigrantes na Tuga, nós é família Inmigrantes na Holanda, nós é família Inmigrantes na França, nós é família Na todo mundo, nós é família Desgraçadas, nós é família Tudo santas, nós é família Duvidosas, nós é família As novinhas, nós é família Tudo beijas, nós é família Cabo Verdeano, tudo família Tudo família, tudo família 1, 2, 3, 4, 5, 6, outra vez 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 Puxa a balama, Obama que está mandando Puxa a balama, Obama que está mandando Baraka tadia baraka Luz que está mandando Baraka tadia baraka Luz que está mandando Baraka tadia baraka Luz que está mandando Família, família Nós é família, nós é família A nós é um, nós é família Tudo família, tudo família Cabo Verdeano, tudo família A nós é um, família